O estado de saúde do candidato do PSL à presidência, Jair Bolsonaro, é considerado bom pelos médicos. O autor do ataque foi transferido hoje para uma penitenciária de segurança máxima. Adélio Bispo de Oliveira foi levado num avião da Polícia Federal de Juiz de Fora para o Presídio Federal de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. A transferência foi determinada pela Justiça, em audiência de custódia. No despacho, a juíza federal Patrícia Lencar disse que Adélio oferece risco à sociedade e citou trechos do depoimento em que ele assume que não houve participação de outras pessoas e agiu sem a ajuda de ninguém, ao atacar Jair Bolsonaro com uma faca. O preso chegou no começo da tarde a Campo Grande. Em São Paulo, o candidato pelo PSL permanece internado na UTI. Ao longo do dia, o hospital divulgou dois boletins médicos sobre o estado de saúde de Jair Bolsonaro. Ambos dizem que ele está consciente e em boas condições clínicas. Exames feitos neste sábado não detectaram sinais de febre nem de infecção na região operada. Bolsonaro chegou a ser retirado da cama e colocado numa poltrona. Flávio Bolsonaro, um dos filhos do candidato, postou uma foto neste sábado em que o pai aparece sentado, simulando o uso de armas com as mãos. O gesto, feito apenas dois dias após o ataque, provocou indignação nas redes sociais e repúdio de candidatos como Marina Silva e Guilherme Boulos. Os filhos de Bolsonaro rebateram as críticas. Olha, não fui eu que postei essa foto. Ah, foi Flávio? Tá. Mas tudo bem. Ele está sentado e fazendo... Mas tudo bem. Nada, é um... é um sinal dele, já uma marca registrada dele devido a sua posição contra o desarmamento. Mais tarde, o próprio Flávio Bolsonaro respondeu às críticas. Olha, quem fala que Bolsonaro incita a violência porque fez um sinalzinho de arma com a mão, é tão canalha quanto quem fala que mulher que sai de saia curta na rua está incentivando estupro. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A previsão é que o candidato fique internado por até dez dias, mas as atividades de campanha só deverão ser retomadas em três semanas. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.